Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje de novo não teve aula porque a chuvinha não deixou, mas eu acredito que a noite a gente vai conseguir fazer a nossa ginástica. Mas hoje de manhã eu vim falar sobre dois assuntos, talvez três, se surgir mais algum, que vocês sabem que é assim, né? E eu quero... eu não sei por que hoje eu acordei com a minha cabeça voltada para mandar um recado muito sério para vocês. E aí, por coincidência, eu recebo uma mensagem de uma aluna me dando os parabéns porque foi fazer os exames dela e as taxas delas estão realmente todas em ordem. O médico chegou a dizer para ela, olha, você está com taxas... a sua diabetes, no caso que ela é diabetes, está chegando num nível quase normal, vamos dizer assim, normal de uma pessoa que não tem diabetes. Talvez ela pare até de tomar o remédio. Eu não acreditei que isso pudesse acontecer, mas acontece, mas existem alguns tipos. Mas vocês veem, eu acordei hoje pensando que eu tenho que falar para vocês sobre a diabetes e sobre o colesterol, que são duas coisas que quando aparecem na vida da gente de forma intensa, a gente toma um susto, tanto quanto uma outra doença que seja uma coisa mais séria. Colesterol alto não é uma doença, mas pode ser uma coisa hereditária, pode se transformar em algo que possa levar você embora daqui, da Terra. Porque todo mundo sabe, e quem não sabe, o que é o colesterol. Imagina você, quando aparece aquela imagem de trânsito que a gente vê, aquelas vias congestionadas. Vai ser um exemplo muito claro para vocês o que é o colesterol, para quem não tem ideia do que acontece dentro da nossa veia, que é a veia. Então as veias, elas são o quê? As nossas vias de vai e vem, como se fossem as nossas ruas, certo? Os carros seriam o colesterol alto. O que acontece? Obstrui. Então quando o sangue quer fluir, quem seria o sangue? Nós mesmos, nessa via pública, que queremos fluir, ir e vir, e não conseguimos, porque tem um monte de barreira. Isso é o colesterol alto. Colesterol, aquele que é o colesterol ruim. Outro dia eu falo sobre o colesterol bom, mas o colesterol ruim é o tema de agora. E a diabetes. Por que eu estou falando isso? Teve um dia que eu estava dando aula, isso foi no começo desse ano, ou do ano passado, eu não sei. E uma das minhas alunas chegou para mim desesperada e disse assim, Mário, o médico disse que não sabe por que eu não morri ainda. Falei, nossa, que coisa estúpida. Mas olhando por um outro ângulo, porque na vida da gente, a gente tem que ver por vários ângulos. Ó, surgiu um outro assunto que eu vou falar no final, tá? A gente tem que conseguir entender, às vezes, o que a gente recebe. Quando esse médico falou isso, e ela me disse o porquê, eu falei, é verdade. Ou seja, era uma pessoa que, pelo que ela me disse, ela estava com o diabetes dela a quase 600 e o colesterol, assim, no topo. Ou seja, o que é o colesterol no topo? Quase tudo, obstruído. Por que que ela não teve problema? Olha o que eu vou dizer, gente. É uma pessoa que tem o hábito de tomar uma taça de vinho, assim, ao cair, ao iniciar da tarde, uma taça pequena de vinho. E... Só isso. Só isso. E não fazia nenhum exercício. O que que essa taça de vinho diária fazia? Afinava o sangue dela. Um sangue mais afinado, ele flui melhor do que um sangue grosso. Porque imagina se ela tivesse o sangue meio grosso e ainda com esse colesterol. Ela já tinha morrido de infarto. Então, o fato dela tomar vinho ajudava no caso. Aí, o médico falava, você não pode tomar o vinho por causa do açúcar. Se adaptou a tomar o vinho seco. Além de ter afinado o sangue, melhorou as sensações que ela sentia, porque tirou o açúcar. Tá? Pronto. Mas mesmo assim, o colesterol continuava alto e a diabetes também. Depois de quase... Foi um ano retrasado. Depois de quase dois anos fazendo exercício, além de a diabetes dela ter ido lá pra baixo, o colesterol dela normalizou. O que que significa normalizar o colesterol? Se eu sei que o colesterol alto é uma quantidade grande de bolinhas pequenininhas de gordura que ficam grudadas na parede das veias. É exatamente isso. Elas têm um... A veia já é um espaço pequeno. Ainda vem um monte de bolinha preguiçosa pra ficar ali. Preguiçosa, sim. Por que que eu digo preguiçosa? Porque isso acontece num corpo que não tem uma movimentação, pelo menos durante um período de 40 a 50 minutos, minutos intensa para a sua intensidade. Cada um tem uma intensidade. A minha intensidade é alta. De outras pessoas, não. Por isso que eu acho legal. Cada um faz dentro do seu estilo. Se conseguir fazer junto comigo, muito bom. Vai estar treinando legal. Porque é esse o foco. É pra isso que eu sempre fui treinado. Então eu tô aqui hoje pra dizer que essas aulas que nós fazemos aí na praça, elas, sim, queimam as calorias de vocês, mas muito mais além disso, elas queimam esta gordura interna. Aí eu vou dizer um benefício muito grande, mas muito grande mesmo pra mim, pra essa aula, quando alguém chega e é pra mim, Mário, eu tô com colesterol alto. Mário, eu tô com a diabetes lá em cima. Eu falo, ai que maravilha. Você não vai cair no meio da minha aula. Porque quem tem colesterol alto e diabetes não passa mal por hipoglicemia. Que é hipoglicêmico, é isso? Falta de açúcar no sangue? Ou eu tô confundindo com aquela coisa de gelado? Ai meu Deus, pirei! Mas aí vocês entenderam o que eu quero dizer. Não vai ter aquela sensação de falta de açúcar, aquela moleza, não vai. Mas em resumo, o que eu quero dizer é isso. muito cuidado antes de começar um exercício, principalmente as minhas aulas. Por isso que cada aluno que tá ali na praça, vocês podem perguntar pra eles, tá? Eu peço exame. Vai fazer um exame. Como é que estão os seus exames? Porque a minha aula pode fazer passar mal, agora principalmente nessas do final. Então por isso que eu digo, começa lá de janeiro e vem vindo, vem vindo, pra chegar na aula do final do ano. Pra vocês poderem se congestionar. Não precisa fazer. Pode fazer tipo os três primeiros meses e depois vocês fazem o resto, tá? Então, gente, é o seguinte, o que eu tava falando da minha aula poder fazer passar mal é o seguinte, que quando você faz os exercícios do saúde ao ar livre, essa aula que vocês fazem aí na praça comigo, mesmo o pessoal da praça, tá? O que que acontece? vocês podem estar com colesterol alto e com uma quantidade de obstrução grande na veia. E se vocês fizerem um exercício muito intenso e o corpo precisar de respiração, pode dar uma sensação ruim, pode passar mal, isso é muito perigoso, tá? Então vai lá, não custa nada, aí é de graça, é só vocês irem lá no hospital público da sua cidade, falar, ó, quero fazer um exame de sangue. Pra quê, senhora? Não, pra saber como é que estão as minhas taxas de colesterol, como é que está a minha glicemia, essas coisas todas pra você saber. Se você já fez, começa a fazer os exercícios que vai te fazer muitíssimo, mas muitíssimo bem, tá? Então, eu vim principalmente hoje, acordei inspirado pra falar isso, que vieram duas alunas, não, três alunas me falaram a mesma coisa, Mário, abaixou completamente, mudou, a minha taxa mudou, aí o médico, algumas se consultam com os mesmos médicos, eles chegam pra aí e falam assim, nossa, mas o que você fez? Que alimento você fez? ginástica. Aí eu falei, aí eu respondi, ah, mas que bom, qualquer ginástica, ela fala, uma delas falou, não, Mário, eu estou há três anos tentando melhorar, e é do canal, eu não lembro o nome dessa pessoa. Ai, caramba, deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu não vou achar que faz tempo já isso, e é que eu lembrei disso agora pra falar, porque é uma pessoa que já faz a ginástica já tem mais de um ano, e é uma aluna também da praça, essa aluna da praça me falou isso faz um certo tempo, que as taxas dela abaixaram, mas é uma pessoa que faz uma alimentação correta, e ela me disse, Mário, não abaixava de jeito nenhum, eu já estava fazendo alimentação, já estava comendo direito, não abaixava diabetes, não ia diminuir o colesterol, estava fazendo caminhada, e aí me conheceu na praça, e começou a fazer a ginástica, um ano depois, tudo estava normal, então, aí eu falei, foi aí que eu falei, tanto pra essa, quanto pra outra, é, a ginástica, qualquer ginástica faz bem, ela falou, não, tem que ser esse estilo de aula, então, me faz acreditar, que essa técnica que eu uso para vocês, é uma técnica que mexe mesmo na harmonia do corpo, pessoa quer falar harmonia do samba, harmonia do corpo, o corpo é isso, é uma cadência inteira o corpo da gente, então ele precisa do que? Energia, e da onde você vai tirar essa energia, de todas as gorduras que está dentro do seu corpo, e como você vai gerar essa energia, mexendo o seu corpo, porque uma hora que o seu corpo se sentir estafado, cansado, durante aqueles 40, 50 milímetros de intensidade que a gente coloca, é dali que ele vai sugar a energia, ou seja, aquelas bolinhas de gordura que estão paradas lá no sangue, gorda, falando, uma pra outra, bora ficar aqui, querida, bora ficar aqui, chega uma energia intensa, você está fazendo o que aí, queridas? Fora! É isso que acontece, desculpa, eu fiquei nervosa, abaixa o som. Bom, então gente, o que eu quero dizer é isso, essa ginástica faz a gente se sentir extremamente ativo, faz com que o corpo da gente responda a tudo que a gente quer, depois de 90 dias seu corpo começa a se equilibrar. Então, o principal de tudo isso que eu estou falando é você se sentir bem, é você se sentir feliz e o principal de tudo é você ter disciplina em pelo menos alguma coisa. Porque se você fizer isso, todas as outras coisas vão fluir. E aí, é o que eu digo sempre. Se no seu momento presente, que é o hoje, olha que nome lindo, é presente, todo dia é um presente, filósofa, mas é verdade. Como todo dia é um presente, o que você deve fazer é cuidar muito bem dele. Como você faz para cuidar bem dele? Se alimentando bem, fazendo uma prática esportiva, fazendo um trabalho, sendo útil ou para você ou para alguém, porque isso é importante. E hoje eu acabei de receber, não, saber uma notícia que a Rainha Elizabeth tem um café da manhã simplíssimo. Ela come granolas, as granolas, e toma um gin, bonita, e segue a vida rica e viva, que tem já mais de 90 anos ela ali. Por que que eu falei isso? Porque é uma pessoa que tem muito dinheiro e podia comer, mas não. Come de forma simples. Então, você não precisa ser milionário nem milionária para você se alimentar bem. Se alimenta com o que você gosta, este é o principal, tá? E faça esses exercícios com muita vontade, com muita força, e o detalhe, não faça exercícios para os outros, faça para você. O exercício é para você, a ginástica é para você. porque muita gente já me procurou ao longo desses anos de vida, de trabalho, falando, ai Mário, eu quero ficar mais bonita para o meu marido, não sei o que, e como eu acabo tendo intimidade com todo mundo, conversando com todo mundo, em conversa com muitos maridos, conversas íntimas, eu gosto por isso, gente. Eu não sei se sou eu que consigo gerar isso nas pessoas, mas teve gente que falava para mim, falou já, até da minha família, é, eu tinha uma coisa assim, com gay, com viado, mas você é diferente, não tem nada de diferente, eu só amo a vida, só isso. E o que eu digo para os meus amigos gays que são tristes, chateados, porque a família não gosta, olha o que você vê, mistura um assunto no outro, gente, é uma loucura, é uma loucura, depois eu assisto e falo, meu Deus, que loucura, mas eu sou desse jeito, a gente tem que pensar e se expressar, porque se você não se expressar, meu bem, você vai ficar cheio de dores dentro de você. E em breve eu vou falar umas outras coisas bem legais, ah, quando você está com dor de garganta, o que que pode ser? Além do problema X, tudo começa em volta da gente, uma dor de garganta tem, mas esse é assunto para outro assunto, tá? O que eu vim dizer mesmo aqui, hoje, é principalmente isso, a minha ginástica também ajuda a abaixar o seu colesterol, a abaixar a sua diabetes, chegando até num nível normal, porque aquele ácido que gera no nosso corpo, o ácido lático, nosso amiguinho, ajuda a fazer tudo isso, viu? O outro assunto que vem na minha cabeça que eu quero falar rapidamente é sobre a física quântica, muita gente fala, nossa, que assunto complexo, não, não é não, a física quântica, gente, ela serve para mostrar para nós a vida em vários campos, a vida de várias formas, de vários ângulos, olhando hoje aqui em volta de mim, acontece exatamente o que é a minha cabeça, uma loucura, uma bagunça, é caneta, é carteira, é tudo, não vou mostrar que vocês vão pirar, mas, tem um outro lado que a gente consegue visualizar, tudo organizado, tudo correto, tudo certo, a mulher faz muito isso, por que que eu digo a mulher? Porque a mulher, ela pensa de forma quântica, sem perceber, porque enquanto ela está pensando na comida que ela tem que fazer, ela está pensando na solução do problema que tem que fazer com o filho, no que ela tem que falar para o marido de uma determinada coisa, que se ela tem que falar a verdade, se ela tem que esconder alguma coisa, enfim, a mulher pensa dessa forma, por que que eu falei verdade ou mentira? é porque tem homens, homens mesmo, homens que seja gay, que seja hétero, o ser masculino, o homem, muitas vezes não consegue entender a verdade, então a mulher vai lá e resolve o problema da forma que tem que resolver, isso é o pensamento quântico, ou seja, pensar num problema de várias formas, e não só, num ponto único, e existem dois pontos principais no nosso dia a dia que servem para a gente reorganizar o pensamento e colocar o que seria sonho em desejo objetivo, é os estados de vigília, são nesses estados, dois, um, logo no momento daquela sensação de sono, se você conseguir colocar o seu pensamento em ordem ali rapidamente de tudo que você quer que aconteça no seu dia seguinte, e quando você acordar, coloca seu relógio para desesperar, acordo às sete, coloca seis e meia, entre em vigília essa meia hora, não deixe entrar em sono, é um outro período limpo, fértil, vamos dizer assim, para você colocar o seu dia a dia em ordem, é o que eu faço, hoje não deu certo, que eu acordei linda, com a pele bonita, tudo em ordem, meditei seis e meia, dei uma aula linda para todo mundo, quem disse que eu dei, não dei, porque choveu, mas pelo menos, eu montei na minha cabeça, essa aula vai acontecer amanhã, ou na sexta-feira que vem, então nem sempre dá certo, mas pelo menos, ao decorrer, ao longo do período do ano, deu muito certo, porque conseguimos fazer aí, então façam isso gente, aproveitem dois momentos que vocês têm aí, que é os estados de vigília, para que vocês consigam estabelecer os pensamentos de vocês, imaginar o que vocês querem, para os filhos, para todo mundo, tá? Então agora, nesse momento, eu quero mandar uns beijos carinhosos, muito especial para todo mundo, de verdade, aqui para a Cleo Souza, Cleoza Souza de Cuiabá, muito obrigado, por você me dizer, que estou fazendo diferença na sua vida, que você está se sentindo bem, isso me faz uma diferença muito grande, por isso, por este motivo, que eu continuo fazendo as aulas para vocês, por esse motivo, que eu continuo seguindo com esse canal, e vou dizer, mesmo, esse canal, é sustentado pelo pessoal que faz aula na praça, eu, vamos dizer, faço só parte da ginástica, e vocês estão me ajudando, a acreditar, que isso está dando certo, isso é o que? Trabalhar, por esse, por essa plataforma, que é o YouTube, então, vocês me perguntaram, Mário, então você é YouTuber? Não, não sei se eu sou, porque para mim, o que se encaixa em YouTuber, seria o pessoal que faz vlog, seria o pessoal que faz resenha, e eu acho maravilhoso, porque, graças a isso, eu consigo fazer um monte de coisa, inclusive montar o meu veículo, que eu uso, para ir trabalhar, que um dia eu vou mostrar para vocês, porque é isso que eu digo, gente, por isso que eu estava falando da questão quântica, vou continuar mandando beijo, mas, houve um período, que eu falei, como eu vou fazer esse trabalho, se eu não estou com recurso, para fazer isso, se está tudo difícil, aí eu pensei de forma quântica, e deu certo, montei um negócio, mas eu só consegui montar, por causa de um YouTuber, que eu agradeço muito ele, gente, eu fico muito feliz, não, Cléo, não mudamos de praça, só mudamos o ângulo da câmera, por isso que parece uma praça, uma outra praça, vou mandar um abração, para o Alisson Games, espero que você esteja malhando, e não só jogando game, tá, jogar game, olha mães, deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa essas crianças jogar jogo, faz muito bem, vocês olham para o lado, eles estão ali, não ficam no meio da rua, propensos a fazer alguma coisa, eu tenho essa opinião, mas espera aí, coloquem essas crianças, para fazer algum exercício, e eu vou dizer para vocês, molecada, que faz a ginástica comigo, que eu sei que faz, jogar jogo é ótimo, mas se vocês fizerem exercício, e tal, e depois voltar para jogar jogo, vocês vão ver como vocês vão jogar diferente, porque eu também jogo jogo, e vários, eu jogo jogo há mais de 20 anos, qualquer dia eu monto um canal de jogo, comentando, eu fico enlouquecido, mas eu jogo com muita calma, mas eu tenho que jogar sozinho em casa, e com tudo fechado, porque eu realmente, fico muito irritado, mentira, eu adoro jogar jogo, é muito gostoso, trabalha a nossa cabeça, é muito bom, viu, então, um beijo para vocês aí, para sua mamãe, que entra no seu canal, que entra pelo seu e-mail, e faz o acesso, viu, Hélida Augusta, um beijo para você também, Mulher Maravilha Bugada, eu adoro o seu nome aqui, tá, um beijo para você também, viu, Edivânia, é isso, muito carinho, e, claro, um último beijo, por enquanto, não menos importante, para Morena Flor, um beijo para você, minha querida, eu acho que é esse o nick mesmo, o nickname, minha mãe, minha irmã fala assim, ai, bicho, até é antiga, que nickname, é login, ah, que seja, é isso mesmo, Morena Flor, mandando um beijo para você também, com muito carinho, muito obrigado você por estar fazendo as aulas, vejo sim alguns comentários, é que assim, é tanta loucura, tanta correria, é tanta coisa, que eu às vezes acabo me esquecendo, e agora eu estou respondendo mais assim, eu estou achando legal responder assim, falar assim, que fica mais fácil, né, a gente lê, conversa, e eu acho tão estranho, palavras não demonstram sentimentos, aí eu prefiro realmente, falar e conversar, conversar, mas, eu quero deixar, claro para vocês, que tudo eu faço realmente, com muito carinho, muita disposição, e o ano que vem, eu vou deixar, os finais de semana, para colocar, é, informações dos nossos parceiros, as pessoas que estão realmente, ajudando a praça, é, além de quem faz as aulas, agradecer de novo, ao dono da Academia Justin, que entrou numa parceria legal, que vai ajudar, melhorar mais a nossa praça, junto com a gente, e chamo vocês, parceiros, vamos aí ajudar, temos um canal grande, para divulgar vocês aí, para conhecer, os nossos, comerciantes aqui, da redondeza do bairro do Limão, que vão dar desconto, para quem, acessar esse canal, que são essas coisas, que eu estou fazendo, porque é o seguinte, gente, aqui no bairro do Limão, tem a praça, que vai, que se chama 3 de outubro, que em breve, será mudado esse nome, essa praça, tem uma quantidade pequena, de pessoas, que é do bairro do Limão, mas o bairro do Limão, é enorme, e nós temos vários comerciantes, então, eu estarei entrando em contato, com alguns, e quem acessar esse canal, vai poder ter desconto, com eles, tá bom? Bom, gente, falei demais, falei muito, falei mais do que eu deveria, e hoje, a noite, vamos meditar, para que eu consiga dar uma aula, e gravar para vocês, a aula da sexta-feira, caso contrário, temos um canal, temos bastante aula, e eu obrigado, tecnologia, e principalmente, vocês aí do YouTube, que me ajudam muito, muito, agora, eu vou virar dona de casa, vou fazer almoço, porque todo mundo saiu, e me deixou sozinho, com as crianças, fazer uma comida boa, para eles, até daqui a pouco, um beijo!